Tem uma novidade que vocês vão adorar. Viva Skin criou uma promoção muito bacana. É a promoção Viva Ligado, Viva Skin. É só comprar R$ 10,00 em Viva Skin de sabores diferentes. E você ganha R$ 10,00 em créditos para o seu pré-pago. Comprou? Ganhou! Não tem sorteio. É muito fácil participar. Guarde o cupom fiscal da compra e faça o cadastro no site vivaligado.com.br Não deixe de participar, que esta promoção é imperdível mesmo. São diversos sabores para você escolher um mais gostoso que o outro. Viver ligado com quem a gente gosta é delicioso. Assim como Viva Skin. Viva Ligado, Viva Skin. Consulte o regulamento completo no site vivaligado.com.br Então gente, nós estamos aqui agora no Shopping Jardins. Aproveitando todas as dicas, viemos para o lançamento aqui da Make B, do Boticário. E com ele aqui, o mago da maquiagem. Nós estamos com o Sato e com o Sato. E a gente queria saber um pouco mais do que você falou aqui, dessa nova performance agora da Make B. Sempre corrigindo, né? Tratando essa linha novíssima que a gente está assim adorando e apostando no sucesso. Aliás, já é sucesso. O porco é um produto que tem como modelo, né? A Gisele Bint, realmente tudo é demais. A nossa embaixadora. A gente tem o prazer de ter Gisele Bint conosco. Nossa embaixadora está validando essa campanha. Uma mulher que representa o Brasil de uma forma tão maravilhosa. E não é só através de beleza, é através da atitude, da postura dela. Então a gente tem uma identificação muito grande e a gente está muito feliz dela fazer parte. dessa nova fase de Make B. A gente está fazendo o relançamento da marca. A marca já tem oito anos. E a gente está trazendo embalagens novas, né? E a gente continua com a nossa parceria com a Svarovski. Então as embalagens exclusivas têm o cristal Svarovski, que é maravilhoso. As mulheres brasileiras merecem esse carinho, né? Esse brilho. É uma maquiagem de conteúdo e com um charme todo das cristais. E a gente também está trazendo cores novas, produtos novos, né? Cores da tendência já atual para esse ano. Então a gente está super na frente aí com todas as cores atuais. E trazendo algumas melhorias em alguns produtos que já são sucesso da marca. E a gente conseguiu deixar eles ainda melhores. Por exemplo? Por exemplo, a solução para sobrancelhas. Que é um produto que a gente passa na sobrancelha, que já é um clássico de mais de oito anos. E agora a gente colocou um proativo, que ajuda a sobrancelha a crescer. Então esse produto deixou de ser só uma maquiagem. E hoje é um produto de maquiagem e tratamento para sobrancelhas. Olha, eu quero. Todo mundo quer. Todo mundo quer esse, com certeza. Sem dúvida, né? E para o nosso telespectador, assim fiel, para as mulheres maravilhosas aqui do nosso estado, qual é a dica mais importante para a maquiagem? Para você não pecar, hora nenhuma. Eu acho sempre um equilíbrio, né? E tentar escolher não só a cor, mas principalmente a textura do produto. Aqui em Sergipe a gente tem um clima quente, né? Normalmente as peles são mais oleosas. E a gente precisa de produtos com mais resistência. Então um primer de textura que ajude, né? De textura siliconada, que vai ajudar a segurar essa maquiagem. Uma base de alta cobertura, com filtro solar, que seja resistente ao suor e à transpiração, que tenha FPS. Isso é tudo importante para você construir uma maquiagem bonita, bacana, e ficar o dia inteiro sem se preocupar que ela vai derreter ou não. E o Make B tem tudo isso? Make B tem tudo isso, graças a Deus. A gente pensa em todas as mulheres, de sul, norte, nordeste, em todos os estados. Então a gente tem que ter essa preocupação, porque todo mundo faz parte dessa história maravilhosa que a gente tem de Make B e a gente quer todas elas lindas e maravilhosas. Por isso que é sucesso, você pensa em todos. Olha só, muito obrigada. A gente agradece a sua participação no programa Dead Soul, TV Atalaya, a TV do Sérgio Panos. E a gente deseja que toda a sua equipe tenha muito mais sucesso, né? Claro, e continue aí com a embaixadora Gisele Bindes, que é o máximo, sou fã. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você estar aqui, você assistir o meu workshop, foi um prazer. Um beijo grande para vocês e a gente está sempre à disposição e a gente deseja que vocês sejam muito mais lindas e maravilhosas, mais do que vocês já são. Beleza, merece. Participando deste evento também aqui, Camila Silva, ela que é gerente de operações do Boticário. E a gente está hoje aqui, Camila, feliz, né? Com essas dicas todas, sabe, com o Sato, sobre a maquiagem, Make B. A gente sabe que vocês têm um sucesso muito grande, inclusive porque escolheram muito bem a embaixadora, que é a Gisele Bindes. E a gente queria que você falasse um pouco dessa nova fase do Make B. Está sendo lançada, relançada, né? Em grande estilo. Fala um pouquinho também do Boticário aqui, do sucesso de venda, já se preparando para o Dia das Mães, né? Tem muita novidade por aí, não é verdade? Com certeza. Então, nós viemos com essa super, né, propaganda da Gisele para o ciclo 6, com uma aposta muito grande de maquiagem, né? E para o Dia das Mães, excelente presente, né? Essa com tala. O Boticário está apostando muito que as mães hoje estão muito mais sofisticadas, descoladas e gostando muito de maquiagem. Então, a gente está apostando tanto nos kits, quanto nesse lançamento que Sadie veio e deu um show para todo mundo aqui. Então, eu tenho certeza que esse novo ciclo com Gisele e com essa nova tendência, que a gente vem, a nova proposta que nós estamos vindo, vai ser um sucesso. Não deixem de conferir. Com certeza, aqui no Boticário, no Shopping Jardins e no Rui Mato também temos o Boticário. Aliás, o Boticário está em todas as partes. E o Sadie aqui chegou e arrasou com todas as dicas, muito paciente, a gente perguntando, ele respondendo, vocês estão também de parabéns, muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de já conhecer assim em primeira mão e já mostrar para o nosso telespectador essa nova performance do Make B. Ah, obrigada a você, Sacuntala, pela presença. Gente, não deixem de conferir essa nova coleção da Make B, que foi feita para você. Eu posso, eu quero. o Boticário quer trazer vocês para esse novo mundo, tá bom? Estamos aguardando vocês aqui no Boticário. Tchau! Tchau! Tchau!